Compreender a fórmula única de bio inspirada da BioTrue, como os surfactantes e o hialuronato, mantém as superfícies das lentes lubrificadas, da Bausch & Lomb. BioTrue contém uma fórmula única, inspirado na biologia dos seus olhos. BioTrue proporciona vários benefícios importantes, incluindo a eficácia de desinfecção de uma solução de peróxido, um pH equivalente ao das lágrimas saudáveis, a capacidade de manter ativas determinadas proteínas da lágrima benéficas e a biocompatibilidade comprovada. Para aumentar a capacidade de lubrificação e conforto, existem dois componentes da solução BioTrue que trabalham em conjunto para aumentar a hidrofilia, ou a afinidade pela água, da superfície da lente. Surfactantes Poloxamina Sulfobetaína E aluronato Estes surfactantes, poloxamina e sulfobetaína 2, combinados com HA, um lubrificante hidrófilo, que se encontra naturalmente nos nossos corpos, incluindo nas lágrimas e no epitélio corneano, trabalham em conjunto para aumentar a capacidade de lubrificação e o conforto da utilização de lentes. As lentes de silicone hidrogel têm áreas dinâmicas de hidrofilia, que atraem a água, e hidrofobia, que repelem a água. Isto torna a lubrificação particularmente difícil com as lentes de silicone hidrogel, pois alguns domínios hidrófobos podem surgir na superfície com a utilização das lentes. Os surfactantes em Biotru têm grupos hidrófilos e hidrófobos. Os grupos hidrófobos das moléculas do surfactante fixam-se às áreas hidrófobas da lente. As moléculas formam uma camada, criando um ambiente hidrófilo que atrai a umidade. Tal como mencionado anteriormente, Biotru contém hialuronato, HA, um lubrificante que se encontra naturalmente no corpo, que funciona em combinação com os surfactantes. A estrutura de hélice aleatória do HA proporciona características únicas de retenção da água. Na realidade, HA retém até mil vezes o seu peso em água. HA forma uma rede livre na superfície da lente e desenvolve uma matriz com os surfactantes, que atrai a água para envolver as lentes numa almofada rica em umidade. A rede hidratante, criada pela solução Biotru, atrai e retém naturalmente as moléculas de água. Estes surfactantes, juntamente com o HA, ajudam a manter as lentes úmidas até 20 horas, com base em estudos laboratoriais. Isto contribui para o conforto e lubrificação durante todo o dia. É fácil ver porque 97% dos consumidores que utilizam e 99% dos oftalmologistas que recomendam estão satisfeitos com Biotru. Na realidade, os pacientes que experimentaram Biotru preferem-no numa proporção de 3 para 1, em relação a uma das principais soluções para lentes de contacto. Biotru, uma fórmula única, bioinspirada, que combina surfactantes e ialuronato 2, para proporcionar aos seus pacientes uma experiência saudável e confortável, que torna a utilização de lentes de contacto mais fácil para os seus olhos.